Mais um vídeo de tierlist de skins. E no vídeo de hoje, a gente vai estar analisando e ranqueando as skins do Viego e do Aphelios. Tierlist dupla, dois e boys. Rapaziada, a gente vai começar com o Viego. E o Viego tem uma, duas, três, quatro, cinco skins só. Tadinho, o Viego só tem cinco skins. Ele não tem tanto tempo de lançamento, mas eu achei que ele já poderia ter mais, né? Enfim, vamos começar. O último lugar dele vai ficar no tier C. Não vai ficar no tier F, ele não tem nenhuma no tier F. Que é Viego Feralunar. Eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Eu não acho essa skin aqui feia não, cara. Mesmo ela estando em último lugar, eu não acho ela feia. Eu só também não acho ela bonita, tá ligado? E assim, todas as skins do Viego tem esse preço de 1.350 RP. Tirando uma que é lendária, então custa 1.820. Então todas as skins dele tem as características de uma skin épica, né? O que isso significa? Elas vão ter efeitos bem feitos. Elas vão ter um recall maneiro. E aí o que rola com essa skin aqui, na minha opinião? Eu não acho ela tão legal quanto as outras skins dele de 1.350. E eu não consigo ver motivo pra querer comprar ela. Mesmo que ela entrasse em promoção, eu acho que ele tem algumas skins tão melhores que eu simplesmente não vejo porquê que eu gastaria 1.350 RP nessa aqui. Ah, mas ela tá pela metade do preço. Cara, ainda não acho que vale a pena. Ele tem skins bem melhores do que essa. Então, pra mim, Viego Fera Lunar fica no Tier C. Eu não acho que vale a pena comprar, mas se tu tem, dá pra usar. É o que eu falei, ela não é feia. Ainda no Tier C, eu vou botar Viego Soul Fighter. Que é a skin mais nova dele, né? A primeira skin dele e a mais nova dele estão no mesmo Tier. Uma do lado da outra, inclusive. Eu não sei bem qual é a opinião de vocês sobre a linha Soul Fighter. Mas eu, no geral, não gostei muito, não. Eu não vi todas as skins da linha Soul Fighter, né? Não vi com atenção, pelo menos. Mas a maioria que eu vi, eu não fui muito fã. Eu acho que das que eu vi, a única que eu realmente gostei foi a da Gwen. Mas, enfim, pra mim, Viego Soul Fighter é uma das piores skins dele. Não é uma skin horrível, não é uma skin feia, não é uma skin inutilizável. Nada disso, dá pra usar ela. Mas eu achei o design dela muito bagunçado, cara. Tem muita coisa, muita cor, muito tudo, tá ligado? Tem muita coisa. Ficou uma bagunça, ficou uma skin bagunçada mesmo. Então, acabou que eu não gostei do design dela. E mesmo ela tendo os efeitos novos, que tão bonitos até, eu não compraria essa skin. Eu me incomodaria de gastar dinheiro numa skin que é tão bagunçada, cara. Então, eu deixo ela aqui no tier C. Pra mim, não vale a pena gastar seu dinheiro nela. Até porque ela é a skin mais cara dele, né? Ela custa 1.820 RP. Até com 50% de desconto, ela é cara, tá ligado? Então, não vale a pena gastar dinheiro nela, de jeito nenhum. Mas, se você tem essa skin, ganhou no baú, roletou 3 skins e veio essa, dá pra usar, tá ligado? Ela é utilizável. Acho que é um tier C bem justo. O Viego não tem tier B, mas ele tem tier A. E a skin dele que tá no tier A é Viego Dissonância da Pentakill. Eu gosto desse nome. Eu acho esse nome legal. Inicialmente, eu gostava mais dessa skin aqui, cara. Mas, hoje em dia, eu já não tenho muita vontade de ter ela, não. Eu ainda acho ela uma boa skin. Eu acho ela uma skin bem bonita, inclusive. Mas, eu não tenho mais aquela vontade que eu tinha de ter essa skin, tá ligado? E eu preciso ter essa vontade pra uma skin ir pro tier C. E é por isso, por eu não ter mais essa vontade, que ela fica no tier A. O que eu acho maneiro nela é como o Viego tá vestido igual a galera do Glen Metal, né? A roupa branca, bem espalhafatosa, o cropped. A galera do metal dos anos 70 era bem assim mesmo, cara. Você pega umas bandas tipo Poison, deixa eu pensar em alguma outra, que eu não escuto muito Glen Metal. Mas, até a galera do Van Halen, os caras aí se vestiam dessa forma aí, né? Então, eu achei uma homenagem, digamos assim, uma referência maneira. Gosto da temática da skin, né? Eu sou um cara bem metaleiro. Por mais que eu não escute muito Glen, eu sou um cara que gosta mais de Thresh Metal. Eu acho a temática legal, eu gosto da temática das skins Pentakill. Eu acho que é uma skin que tem bons efeitos. Ela tem efeitos legais, ela tem bons efeitos sonoros também. O design é legal. Pra mim, ela definitivamente vale o preço integral. Agora, um problema dela, na minha opinião, é que eu acho que ela fica bem melhor com os cromas. Eu acho que ela, na cor base, não é tão maneira. Eu acho que ela atinge o verdadeiro potencial dela com os cromas. Se a aparência dela fosse a aparência de algum dos cromas, o croma roxo ou qualquer coisa assim, talvez ela fosse Tiresse. Mas ela, assim, na base, que é o que eu julgo, não merece Tiresse. Não merece. Então, fica aí no Tirá. A gente vai abrir o Tiresse com o Rei Viego. Eu vou falar aqui agora o porquê que eu acho o Rei Viego tão maneira. Rei Viego é literalmente como o Viego era antes dele virar o Rei Destruído. Então, quando ele era um cara normal, antes da ruína, antes da esposa dele morrer, isso tudo, ele tinha essa aparência aí. E, mano, eu acho esse tipo de skin uma parada muito maneira. Porque ela tira a nossa dúvida de como os personagens eram antes deles estarem no ponto que eles estão no jogo. Eu vou dar um exemplo de uma skin que poderia ser feita nesse mesmo conceito. Atrox Ascendente. Antes do Atrox ser esse diabão que ele é, antes dele ser um Darkin, ele era um Ascendente. Que nem o Nasus, que nem o Renekton, que nem o Azir. E, cara, eu gostaria muito de ver uma skin do Atrox Ascendente. Eu gostaria muito de saber que porra de bicho ele era, primeiramente, né? Porque pela aparência do Atrox não dá pra saber. Então, eu gostaria de saber que bicho ele era. E como ele era num geral, cara. Imagina uma skin lendária. A Atrox Ascendente, tá ligado? Que aí muda as falas, muda a maneira que ele se mexe. Pô, essa é muito maneira. E Rei Viego entra um pouco nessa categoria, entendeu? Entra um pouco nessa coisa de, caramba, é o Viego antes dele ser mau, antes dele ser vilão, antes dele ser o Rei Destruído. E além da skin ter um conceito legal, ela é uma skin bem bonita, pô. A aparência dele tá maneira, os efeitos ficaram legais, as cores são bonitas. É uma skin legal. Eu tenho bastante vontade de ter essa skin. Eu acho que é uma das melhores skins do Viego, com certeza. E pra mim, merece bastante o Tiresse. E em primeiro lugar, eu boto Viego EDG. Por mais que Viego EDG não tenha o conceito foda que Rei Viego tem, ela é uma skin muito mais bonita. Viego EDG é, de longe, a skin mais bonita dele. De longe. As cores dessa skin são lindas, o design dele ficou sensacional, os efeitos ficaram incríveis. Essa skin aqui é realmente absurda, tá? Eu realmente gosto muito dela. Se eu ganhar essa skin aqui no baú algum dia, eu vou passar um tempo jogando de Viego, cara. Vou passar um tempo jogando de Viego, porque eu acho ela muito maneira, eu acho ela muito legal. E, cara, querendo ou não, tu ter uma skin maneira faz tu jogar com o Champion, tá ligado? Isso é fato. Às vezes eu vou jogar Aran, cair um Champion que eu não tenho skin, o Champion pode ser até bom, mas por eu não ter skin, eu não uso ele. Então, a única coisa que tá me impedindo de jogar de Viego é o fato que eu não tenho skin pra ele. O dia que eu ganhar Viego EDG, eu vou virar Min Viego por um tempinho. Pra mim, essa skin merece bastante primeiro lugar, merece demais o Tiresse. E acabou a tier list do Viego, vamos começar do Aphelios. O Aphelios tem uma, duas, três, quatro, cinco skins também. Olha só, os dois têm o mesmo número de skins. O Aphelios, assim como o Viego, não tem tier F, mas ele tem tier C. E em último lugar, eu vou botar Aphelios Emissário da Escuridão. A primeira skin do Aphelios também vai ficar em último lugar. E, novamente, não é uma skin feia, tá bem longe de ser. Mas eu não consigo me ver gastando dinheiro nessa skin aqui não, cara. Primeiro que eu não acho que ela tá muito acima da skin base do Aphelios não, cara. Eu acho que é bem mesmo nível. Eu acho que o Aphelios tem uma skin clássica muito boa já. E essa skin aqui, eu acho que é mesmo nível da skin base dele. Então, pô, eu vou comprar uma skin que é o mesmo nível da skin base dele? Pra quê? Então, mesmo se ela tivesse em promoção, eu não ia ver motivo pra ter essa skin, tá ligado? Não vejo. Mas é o que eu falei. Ela não é feia. Ela tem alguns efeitos legais. O design de alguma das armas ficou bem bacana. Então, se tu acabar ganhando essa skin de alguma forma, eu acho que dá pra usar ela sim, cara. Às vezes, se tu tá começando a jogar de Aphelios, tu tem essa skin, você fica alternando entre ela e a skin base, entendeu? Que as duas são no mesmo nível. Dá pra ficar alternando entre as duas. Dá pra usar ela, entendeu? Mas eu não compraria, nem se tivessem uma promoção muito boa. Tir C e último lugar, bem justo. Não é feia, dá pra usar, mas é o último lugar. E ainda no Tir C, eu vou botar Aphelios Feralunar. Já vou avisar uma coisa aqui, a tier list do Aphelios vai ficar quase que em ordem de lançamento das skins, tá? Vai ter só uma pequena troca e é isso. Então, né, acabou que a segunda skin dele ficou em penúltimo lugar. Faz sentido. Eu acho que ela tem um nível de qualidade quase igual à Emissário da Escuridão. Quase igual. Mas é levemente acima. Eu acho que ela tem um design um pouquinho mais legal, entendeu? Principalmente nas armas. Acho que as armas dele nessa skin ficaram mais bacanas, mais interessantes, sacou? Mas assim, ela entra na mesma história que a Emissário da Escuridão, entendeu? Eu não gastaria dinheiro, eu acho que ela é num nível muito próximo da skin base. Ah, tá com 90% de desconto. Cara, eu não pegaria, tá ligado? Eu não pegaria. Principalmente porque eu não jogo de Aphelios. Às vezes, se tu joga de Aphelios, tu pegaria. Porque realmente, 90% de desconto é muita coisa. Eu, assim como um cara que não joga de Aphelios, às vezes pra querer começar a jogar com ele, eu não pegaria essa skin. Esse é o problema do Champion, que tem uma skin base muito boa. É difícil você querer uma skin dele. Porque a skin base dele já é boa, tá ligado? Vai comprar skin pra quê? Enfim, eu não vou enrolar muito não. Pra mim, essa skin é tier C mesmo. É isso aí. Se tu tem, dá pra usar. Se tu não tem, não vale a pena comprar. O Aphelios também não tem tier B, e eu vou abrir o tirar dele com Aphelios Florescer Espiritual. Esse aqui é o momento da tierlist que dá uma pequena quebra na ordem de lançamento, tá ligado? Aphelios Florescer Espiritual é uma skin muito bonita, mas que eu sinto que foi potencial desperdiçado. Poderia ter sido melhor. Eu acho que ela vale sim o valor integral dela. Eu, inclusive, tenho essa skin. Eu nem jogo de Aphelios, tá ligado? Eu ganhei num baú. Mas nas poucas vezes que eu usei ela, quando eu fui jogar de Aphelios só pra dar uma zoada, eu achei ela levemente decepcionante. Não é uma decepção, uma parada horrível. Não, ela é bonita. É o que eu falei. É uma skin boa. Mas o Aphelios, ele encaixa tão bem com essa temática da linha Florescer Espiritual, e eu sinto que essa skin aqui acabou não alcançando esse potencial, tá ligado? Ela acabou não chegando no nível que poderia ter chegado. Eu acho que algumas das armas dele não ficaram tão legais nessa skin. Não sei. Eu acho que faltou um pouco, entendeu? Falta um pouco de vontade da Riot de fazer essa skin ser boa. Novamente, tamo entendo normal. Ela é boa. Ela vale o valor integral. Mas ela poderia ser um Tirece. Ela tinha potencial pra ser Tirece e ela não cumpriu esse potencial. Então ela fica aí abrindo o Tirar. Vale o valor integral, mas não chega naquele ponto absurdo que você quer muito ter, entendeu? E fechando o Tirar, eu boto Aphelios ADG. É, o Viego e o Aphelios, eles compartilham algumas temáticas, né? Os dois têm ADG e os dois têm Fera Lunar. E é engraçado, né? Eu achei que Viego ADG é a melhor skin dele. E pro Aphelios, por mais que eu tenha achado Aphelios ADG boa, não me deu tanta vontade de ter. Eu acho que não combinou tanto com Aphelios quanto combinou com Viego. Acho que a paleta de cores combinou mais com Viego do que com Aphelios, entendeu? Além disso, algumas das armas do Aphelios não ficaram com designs bons nessa skin. Ou então ficaram com alguma cor que não combina com o resto da skin, tá ligado? Ficou uma coisa problemática nas armas, na minha opinião. Enfim, é uma skin boa. Eu acho que se tu pegar ela num baú, vale a pena sim encantar ela. Vale a pena com certeza. Mas eu não compraria ela não. Na época do ano que dá pra comprar as skins de time, eu não pegaria Aphelios ADG. Vale o valor integral? Vale. Se tu é um main Aphelios, tu vai querer comprar muito provavelmente, porque você quer ter todas as skins dele. Mas não me deu aquela vontade gigante, caralho, eu quero muito Aphelios ADG. Não. E Viego ADG deu, entendeu? Enfim, Aphelios ADG não merece o Tiresse, mas merece aí o topo do Tirar. E no Tiresse do Aphelios, eu vou botar Aphelios Heartsteal. Olha só. A mais nova skin do Aphelios, e a única que eu fiquei com vontade de ter. Sendo bem sincero aqui com vocês, eu não curti muito as skins de Heartsteal. Não foi um conceito que eu achei tão legal, não curti tanto essa vibe de boyband. E eu, inclusive, acho que algumas das escolhas de Champion pra boyband foram escolhas muito esquisitas. Mas vendo essa skin do Aphelios e prestando atenção nela, eu notei que ela tem um design bem maneiro até, cara. Efeitos sonoros muito bons, efeitos visuais muito bons. O design das armas dele ficou muito bom nessa skin, muito bom. Me surpreendi muito, cara. Me surpreendi muito. Eu tava com um baita preconceito com essa skin, e ela acabou me surpreendendo de verdade. Gostei mesmo. Fiquei com bastante vontade de ter. Eu acho que merece o primeiro lugar. Eu não sei se os três Mono Aphelios do Brasil vão concordar com essa tier list. Eu acho que não, provavelmente não. Mas pra mim, é essa a ordem dele, tá ligado? Pra mim, a skin merece o primeiro lugar, e merece o tier S. Realmente gostei de Aphelios Heartsteal. Rapaziada, vou botar a tier list na tela. Manda esse vídeo pro teu amigo Mono Viego, teu amigo Mono Aphelios, teu amigo Mem Viego, teu amigo Mem Aphelios, teu amigo que não joga de Viego, teu amigo que não joga de Aphelios, e teu amigo que nem joga LOL. Vai que ele começa a jogar por causa dessa tier list. Abre a descrição do vídeo, me segue no Instagram, é de graça, dá essa moral. Compartilha esse vídeo, pelo amor de Deus, vamos fazer esse canal crescer. Eu quero chegar nos 100 mil inscritos ano que vem. Vamos conseguir, com certeza. Só preciso da ajuda de vocês, já é? Deixa seu like, seu comentário, se inscreve e tamo junto.